Olá, olha eu de volta. É tão bom estarmos com vocês, mesmo que seja à distância. Estou aqui novamente para mais uma aula online. Eu sou a professora Ivani, da Oficina de Informática aqui do Projeto AMA. Hoje estou aqui para trazer algumas informações necessárias quanto ao uso da internet. A internet funciona como uma verdadeira porta aberta para o que há no mundo, ajudando crianças, adolescentes nos estudos, pesquisas, trabalhos e descobertas de muitas coisas novas. Do mesmo jeito que a internet pode auxiliar, também oferece risco quando é utilizada sem orientação. Cuidado com os conteúdos inadequados e influencie em comportamentos negativos. Não publique fotos da sua casa e de seus pertences e nem passe informações pessoais como endereço, telefone e senhas. Esse tipo de exposição é uma porta aberta para as pessoas mal intencionadas. Cuidado com as armadilhas de alguns anúncios e propagandas, pois podem ser vírus e danificar o aparelho. Não clique em links em que você não conhece. Peça ajuda e orientação ao adulto. Nem todos os jogos que encontramos na internet é recomendado para as idades. Procure saber qual a faixa etária indicada para o jogo que você pretende jogar. Não acesse conteúdos inadequados e violentos. Não fique muitas horas na internet. Converse somente com pessoas conhecidas, tomem cuidado com os comentários para não expor a sua imagem. Não passe adiante nenhuma informação vista na internet sem apurar se é real ou não. Cuidado com os fake news. Que tal você pesquisar por materiais educativos? Já pensou em fazer a leitura de um livro? Essas foram as orientações de hoje. Espero que tenha gostado. Se cuidem! Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!